Música Teve uma oportunidade, o Edmundo também teve outra muito bem criada e o Santos começou a jogar com mais velocidade. Outro jogador importante foi o Robert, jogou muito bem no primeiro tempo. Vai dar a saída o time do Santos no segundo tempo aqui no estádio Olímpico em Porto Alegre. Reinaldo Ribas vira, acerta os últimos detalhes, já olhou ali para o relógio, confere se está tudo certo com o assistente 2, o Luiz Antônio Leitão. Vai autorizar o início do segundo tempo de Grêmio 0, Santos também 0, Grêmio busca sua primeira vitória da Copa. João Avelange deu a sair do Santos, bola rolando no segundo tempo. Aí o preto, já parte o lançamento do Coruzinho. Brigou ali pelo amigo Dodô, brigou tanto que acabou fazendo a falta. Confirmando para você que no Morumbi, o Flamengo vai batendo o São Paulo por 2 a 1. Dois gols do Adriano para o Flamengo e um gol para o do Fábio Simplício. Lançamento com o Gavião. É bom o toque, chegou na linha de fundo de novo o Grêmio, partiu o lançamento, vem para o Paulo Nunes. Marcado pelo Rubens Cardoso. Passagem aqui na direita, vai para cima. O Rubens tocou por último, saiu o arremesso para o time do Grêmio que permanece no campo de ataque. Paulo Nunes tentou mais uma vez, mais uma vez vem o corte, a bola sai. Novo arremesso aqui, mais uma vez a reposição do Anderson. Paulo Nunes. Fica preso o jogo aqui na esquerda do sistema defensivo do Santos e o Zinho vem para a cobrança, vai levar perigo de novo para o gol do Pitarelli. Levou apenas dois sustos o Pitarelli, não fez nenhuma grande defesa, não foi exigido em todo o primeiro tempo. Preparado aqui o Zinho. Cobrança saiu na segunda trave, jogada ensanhada, vem a marcação, o corte, a bola para fora, marcou a falta. No ataque do time do Grêmio, do time do Grêmio. Olha a cobrança do Zinho, como vem na segunda trave, o preto protegeu, nesse momento ele sofre a falta. Essa falta prevê justamente o aproveitamento do homem que entra por trás, na linha lateral da pequena área, ajeitando por meio da área. Mas só que o preto marca, segurando, agarrando o adversário. E com isso essa jogada não saiu por duas vezes. Partiu o lançamento longo aqui, ele tentava o Edmundo. Levantou o assistente marcando o impedimento, o primeiro do Santos no segundo tempo. O Deva, e ainda em relação ao Banco do Santos, além do Sangalete que aparece pela primeira vez, o Caio está retornando. Ele havia fraturado o nariz no jogo semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Vila, no dia 2 de julho, e hoje está de volta. Adão, protege bem, vai para cima da jogada pessoal, ficou, passou ali pelo preto, recupera o Grêmio. Rincon, deixou o pé esquerdo, retoma para o time do Santos. Tenta puxar o ataque em velocidade, fez o toque ali de primeira do Dor. O Rincon, mais uma vez o colombiano reclama ali pelo meio, queria a falta, a bola sai, o arremesso é do Santos, lá pela direita. O Caio, que aliás foi envolvido na negociação com o Edmundo, mas aí não acertou bases salariais com o Vasco e acabou voltando. Renatinho, Rincon. Rinho Paulo Nunes cortou para o lado errado, agora o Rincon. Adão, recuperou, parte para cima, bom, a finta ali para cima do Rincon. Está pedindo o Anderson. Vem o Rubens Cardoso, tocou do lado mais uma vez. Encarou, vem o Claudio Milo, toca na bola, toca por último, saiu, arremessa do Grêmio. Aí o Adão, marcou a falta, marcou a falta o Ribas, não, arremesso, arremesso apenas para o time do Grêmio, aqui pela direita. Mais uma vez o lance, o Adão queria a falta. E eu também. E o Mário Sérgio também, torcedor do Grêmio também, o Santista, gostou da marcação ali do assistente, né Mário? O Claudio Milo entrou no corpo do Adão. Paulo Nunes, proteste para cima do Anderson Luiz, vai para cima, fechou dois do Santos para cima dele. Rubens Cardoso, deu presente para o Anderson. Encarou o Rincon, vai para cima, escapou da marcação, tentou o toque, Anderson Luiz tirou. Rincon, já recebe, levanta a cabeça, tenta o lançamento, não tem opção. Ofensiva, só tinha o Edmundo pelo meio. Renatinho. Fechou bem ali, o Roger para cima dele, escapou, se mandou, ficou de pé, conseguiu, toque para o lado, é para o Zinho. Imediatamente, abertura com o Gavião, de novo o Zinho. Aí puxa para cima do Robert. Dois jogadores com as mesmas características, o Edinho vem de trás, se soltou aqui na direita, Gavião passa, o Anderson está se mandando, prendeu o Gavião, é o Rincon que ele tem pela frente. De novo o Edinho, aí para, de novo o Anderson. Só fica irritado o torcedor do Grêmio, mas chega bem aqui tocando bola, evitou a saída do Edinho, mas deu de graça ali pelo meio para o Anderson Luiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.